Fala pessoal, bem-vindo ao canal Eduardo Antunes e hoje estamos aqui novamente com o MSI2. Hoje estamos aqui no Torino 2014 com a skin padrão Contagem. Esse modelo contei duas portas e vamos estar fazendo a linha 1125 que sai do Terminal 21 de Março e vai para o bairro Alto Alvorada. Hoje eu coloquei aqui galera, um clima diferente, ele está com chuva, está chovendo aqui, então bora lá. Já dei partida no malvadão aqui. Dá uma aquecida aqui, para quentar o motor. Olá. Beleza. 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 . . . O que é o que é bacana desse jogo, pessoal? As ruas são muito estreitas, ou seja, realmente a gente tem que, como é que eu posso dizer, manobrar bem o ônibus, né? A gente realmente, aqui a gente tem os pontos cegos, a gente tem que olhar realmente nos espelhos, para ver esse veículo grande, ver se passou. Muito bacana esse jogo é isso, as pistas são bastante estreitas para levar a simulação ao máximo. Eu acho muito legal isso nesse jogo. Deixa eu ver se eu marquei, marquei. Galera, essa pintura aqui, essa ski fui eu que fiz, trabalhei nela ontem, curti bastante, ficou muito massa. Padrãozão, contagem, show de bola. Vamos ver aqui, 11h25. Eita, onde que é a 11h25 aqui? 11h25 para a esquerda. Então bora lá. 12h25 para a esquerda. 17h90 para a esquerda. Cerritos 1h25 para a esquerda. A gente bota a pressão aqui em 70 por hora Desembarcou Lembrando galera que eu estou rodando aqui no mapa Estrela d'Alva Versão mais atualizada, se não me enganar 1.6 É um mapa muito show de bola Isso semelha muito a região de Belo Horizonte Curti muito esse mapa Vamos pegar as irmãs gêmeas Olha a briga para entrar no ônibus Olha Olha para você ver pessoal Olha Obrigado. Vamos ver aqui a esquerda. Vamos ver aqui. Com a sua skin. Vocês que decidem isso. Abriu, abriu, abriu. Vamos ver aqui. Tá mesmo, filho. Esses últimos dias no Brasil. Tá frio no Brasil inteiro. 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 Tchau. Vamos lá 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 Vamos lá